Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre computador. Então é um vídeo aí destinado a galera gamer, galera que é designer, programador, editor de vídeo aí que gosta de montar um computador ou que precisa montar um computador e é uma dica muito importante que vai ser uma dica de como você economizar. Hoje eu vou mostrar esse site aqui que é o PC Party Picker, né? Que nada mais é do que um buscador de preço, por assim dizer. E esse site é bem bacana porque realmente já fez aí amigos meus economizarem, né? Então ele é bem simples de mexer, eu vou explicar aqui e eu espero que ajude vocês também. Aqui em cima vai ter o menu dele, né? E a primeira é o System Builder, né? Que seria aqui pra você montar o seu computador. E o bacana disso, pessoal, é que ele vê aqui a compatibilidade dos itens, né? Pro pessoal aí que monta o próprio computador, provavelmente já aconteceu de comprar algum item aí que não é compatível com o outro, né? Então ele te ajuda nisso, você vai adicionando aqui o que você quer e ele vai mostrando o que é compatível ou não. E também tem essa seção de Build aqui, que seria nada mais do que configurações pré-prontas aí mostrando o preço. Então esse aqui é AMD, esse aqui é Intel. Então pra você que não manja muito de como montar um computador, ele aqui te mostra igual aqui, ó, excelente Intel para Game e Streaming, né? Então ele já mostra aqui qual que é o objetivo da máquina. Então tem vários aqui, você pode ir navegando. E o terceiro menu aqui seria o Complete Buildings, que seria setups completos aí, que o pessoal montou. Então tem aqui a galera que usou o site pra montar, né? Montar aí o seu setup, etc. Ele tá mostrando aqui e mostra quanto gastou. Então é muito bacana aí pra você ver o resultado final, imaginar aí como que vai ficar o seu setup. E agora a parte mais importante, que seria como economizar. A última opção aqui seria o Browse Products. Você vai clicar e vai aparecer aqui as partes principais do computador. Então, por exemplo, você pode procurar por CPU. Você vai clicar, vai abrir uma lista enorme aqui de CPU, né, pessoal? O processador, né? Você pode pesquisar aqui pelo nome do processador e tudo mais, ou pesquisar pela lista aqui que tem os principais. Então vamos olhar esse Intel aqui, 7 da décima geração. Então ele aqui abriu uma lista já da onde está mais barato. Na Best Buy aqui tá o melhor preço, né? Então às vezes você não vai conseguir comprar na Best Buy, porque ele tem aquela questão do cartão, não aceita cartão de fora, somente cartão americano. Mas olha só, aqui na New Egg tá o mesmo preço. Mas você vai ter que usar esse cupom de desconto. Então é muito bacana esse site, porque ele te informa tudo, né? Além, pessoal, do cashback aí que todo mundo conhece, que você pode ativar no site. Então é muito bacana que ele te dá a lista, e isso serve para todos os componentes, pessoal. Se você pesquisar por placa de vídeo, vai ser a mesma coisa. Ele vai te mostrar aqui a lista das placas de vídeo, você pode pesquisar também. Vamos olhar essa 10 e 50 Ti, que é o modelo mais antiguinho. Como é o modelo mais antiguinho, só encontrou na Amazon. Então pode ocorrer isso. Se você gostar do item, quiser comprar ele, pessoal, é simples. Só clicar aqui em Buy, né? Eu acho que eu não falei isso antes. Mas só clicar aqui em Buy que você vai ser redirecionado para o site. Aí, lá no site na Amazon, na New Egg, que seja, você vai conseguir fazer a compra. Esse site aqui, ele só te redireciona para onde está mais barato. Você não faz a compra nele. Então você é redirecionado para o site onde está o produto, e lá você se cadastra bonitinho e faz a compra. Então, pessoal, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e comente aqui embaixo se você conhecia esse site ou não. No de mais, é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo.